Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror, enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas, onde ninguém... Esse é o crau que se acha o pegador Sinceramente eu vou chegando fazendo rap com amor É o crau que sempre acha que pega mais mulher Engraçado que entrou na roda e o viado já veio de ré Olha só, quem queria espanar, meu mano, que você viado Por isso que eu vou chegando agora nesse beat que o flow é encaixado Por isso que eu vou chegando, meu mano, então não se mete Hoje o resultado é justo, não adianta trazer crauquete Porque sinceramente eu pedi pra começar, camarada Pra evitar o resultado da semana passada e você usar as decoradas Na moral Aí Cala sua boca, meu mano Você sabe que você tá no drama Te bato depois no face, você chorar Não sou eu que sou o TV Fama Eu tô ligado, moleque Que engraçado Guinho não veio, você tá bolado Porque faltaram pro seu namorado Não tô entendendo Você tá ligado, meu mano Consigo o peso até agora E vou só te esgolachando Ganhou a Liga Z.O. e se acha bom parceiro Isso acontece de vez em quando Igual o Guarani ganhou o Brasileiro Tá ligado? Então você é um otário Não adianta que pra mim Seu nível é muito precário Eu não pego muita mina Escuta a rima Peguei umas três Sua prima, sua tia e sua outra prima Família, parando pro Christian Aê família Parando pra quem gostou da rima do Christian Do Krauk Christian Krauk Mal pro Christian, por favor Abaixa a luz aí, por favor Tem uma contraste aqui Demorou Abaixa a mão aí, família Agora mão pro Krauk 1 a 0, Krauk Terminou o começo Aaaaaaah E aí, na moral Geral, geral Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou Ah, 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 ah Aí, ó Cê tentou falar de ré Quem diria Eu tenho inteligência Vou te dar uma aula de sinfonia Se é que cê entende Escuta o free Você é lixo Eu tenho dot Bate no face Você é mimimi Se é que cê entende Então pesquisa Cê tá ligado, mano Que eu sigo pesado E cê não rouba brisa Cê tá ligado, tio? Que nessa você Se futeu Porque tô tipo fuzil Cê pereceu Não adianta, mano Escuta assim Um bagulho que eu te falo até o fim Você é fraco Cê é semele Tá com o boné do Leozinho Só faltou rima igual ele Por isso que cê perde Pra mim você é um nerd Suas rimas é muito droga E eu fiz pro ed Bata ele Ele falou de quinho Ele chegou Falou que pegou minha prima Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não rimo igual o Leozinho Eu falo aqui diante povo Nem preciso ser ele Porque mesmo assim Cê vem babar meu ovo Depois que eu ganhei Na panica, senhor Sinceramente para E assume esse B.O. Cê sabe que eu ganhei O primeiro Eu ganho o segundo Também ganho o terceiro Você falou de quinho Eu não namoro com ele Pode crer E você com o gol de carro Balançando no vitro fumê Eu nem queria ter visto Pra pintar meu truta Agora O que que eu vou ter que explicar Meu mano na moral Eu não sei como cê ganhou Sinceramente até Jiroque perguntou Meu mano na moral Agora eu explico aqui no free Sinceramente truta Eu vou interagir Meu mano na moral Então pode crer Você pegou minha prima E ela fez exame de próstata em você E aí família Terceiro 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 Então vai Então vai Aí família Só vai ter terceiro round Se todo mundo for pra trás Dá uns passinhos pra trás Ajuda nós Tá muito apertado Caralho Eu coloquei quatro Eu coloquei cinco Eu coloquei cinco É terceiro Agora até uma música Tá espalhando e você que tá de caô Mas você travou Então se liga na parada Tá ligado que eu fico Mostrando meu mano Minha mente não fica travada Mandando sequência de rap Bolado Flipando que quando Você pensa né Joe Foda-se Fazendo eu te amasso Só com esse flow Que flow Esse forçado Que nem encaixou na base Que você tentou fazer Na hora que você ficou no quase Sinceramente meu truta Meu mano Então pode pá Esse flow é mais forçado Que minha avó Tentando cagar Mas aí moleque Você tá ligado Tio que eu vou Mandar na track Sua avó queria cagar Não entendeu Mas eu acho Que sua mãe que cagou E adivinha quem nasceu Sinceramente Você tinha até Falado do Guinho É TV fama Vou espanar um bagulho Aqui no caminho Sinceramente Aqui você é cuzão Grava o som Com o Tiago Com o Cristian Pra ganhar visualização Eu gravei o som Você tá ligado E você escutou E deixou compartilhado Vai se fuder frustrado Você não é dono do rap Tá se doendo Porque seu som Dá menos risco Que meu snap Vamos lá Vamos lá Barulho Para as rimas Do Cristian Barulho Para as rimas Do Krauk Christian Krauk Christian 2 a 1 Isso aqui é bom Ergue a mão pro Cristian Quem gostou das rimas Do Cristian Ergue as mãos pro Krauk Quem gostou das rimas Do Krauk Deu Cristian Satisfação E nós Deu Valeu